Fala meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Da mobilidade, seguinte vídeo novo Quem não é inscrito, se inscreve aí Dá o sino de notificação E hoje vai ter videozinho Um videozinho diferente, mas vocês vão gostar Beleza? Então sem muita delonga Solta a vinha e 3D Ah, pera, foi mal, foi mal Esqueci que não teve vídeo Então minha topinha Ou, quer dizer, não sei se falha agora Então meu pessoal, o videozinho de hoje é o que é mais, nada menos, nada mais Do que receitinha do Diozinho Se diga da receita, hein Essa receitinha aqui, o papai aprendeu Mas tem chefe, quando dei aula lá Então, hoje nós vamos fazer o que? Vamos fazer o arrozinho Tá faltando requeijão Tá dando requeijão Requeijão Ó, hoje nós temos aqui Alho Amassadinho Com sal Tomate Coentro Cebola Frango Isso aqui é meu tempero Isso aqui é Maconha, ou seja, curry Isso aqui é com medo do reme Isso aqui é opcional que a gente quiser usar aí E arroz Então, o negócio é o seguinte Pra quem quer aprender a virar Masterchef como eu Uma dessa parte Né amor? Né É uma burra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, primeiramente eu vou ensinar a vocês Encosta pra cá Como é que sim Vocês fazem Como ligar um fogão Ó, você aperta a boca Fogo Isso Vocês nunca viram na vida Então agora Dá uma esperada Se livre A porra Morreu um moleque ali, né? Um quarto Desveio Porra menor Ajuda Um pouquinho de óleo Tá ligado, quebrado? Ó Vamos ver aqui, ó É Cebola Pega ali não, pega ali não Pega ali não Sente o cheiro, sente o cheiro Sente o cheiro Já tá rindo aqui, a gente fizer ali Boa Tem um pouquinho de óleo Tem coisa aqui? Um pouquinho de óleo Você deixa dar uma douradinha, tá ligado? Não? Calma aí Tem um pouquinho de pepeirinho aqui, ó Isso aqui você compra ali na Na quebrada ali, ali na rua do rolo ali Aqui de bom Vamos lá para misturar água Certo? Isso aqui eu aprendi tudo Nos assustes Muitos anos de faculdade aí Estão sendo Combinada Certo? 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 Pode dar uma parte aqui, né? Certo? Ó Dá um nível Qualidade Vamos lá, né? Aí Deu uma douradinha aqui, ó Semei com franguinho Tá ligado? Joga em frio Tá ligado? Joga em frio Jogamos aqui naquela mochila Ó, aula grátis, hein? Aula grátis Isso aqui, qualquer lugar aí Você vai estar querendo te cobrar uns 15 reais por essa aula A única coisa que eu peço é pra você se inscrever no canal e ativar o sininho, tá ligado? Que nóis aqui é claro, cara Que nóis aqui é ruim Que nóis aqui é sal Mário 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 Cheiro 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 Aí, o que que temos? Ó Desculpa Tomatinho Nossa, ficou bom Tomatinho aqui e... Vou colocar ele lá Vamos usar aqui o... Arroz Arroz aqui eu não sei a medida certa, tá ligado, mas... Aqui nós usamos aqueles copinhos de... De escola, manja? Que você tomava o lindão É esse aqui, ó Vamos colar com os dois Isso aqui eu acho que dá Vou mexer Vou mexer na bacana Agora... Agora... Água Vou mexer na... Água Vou colocar pra chegar, ó Te** Úlan Te** Entra E pronto aí o nosso ranguinho A consistência do nosso papo, meus queridos Se liga na consistência O bagulho ficou bom, né? O que eu provo é, tem que ser Sente o cheiro, sente o cheiro Que meras, velho O bagulho ficou bom Tá gostoso Então agora é hora de comer, né? E o negócio é o seguinte Se vocês que gostou do vídeo Se quiser botar mais um vídeo pro canal Ncd aí fazendo alguma comida Brincando e tudo mais Coloca no comentário a comida que talvez possa fazer aí, certo? E como eu te falei aí no começo do vídeo Quem não é inscrito se inscreve no canal, ativa o sininho Para receber notificações de vídeos novos E tamo junto, fechou? E eu! E eu! E eu! Tchau!